Bom dia pessoal, eu sou Alexandre Del Rey e amanhã vou estar no AI Fest em 2018, que vai ser na IBM, na Rua Tutoé, e nós vamos falar muito, é um evento organizado pela AI Brasil, e vamos falar muito sobre possibilidades de utilização de inteligência artificial nos negócios, vamos falar da transformação digital, a transformação cognitiva, e você vai poder estar lá com a gente acompanhando todas essas novidades, quero trazer casos para mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo, e você ter novas ideias para aplicar nos negócios e empreender, tá bom? Te vejo lá amanhã, sábado 8 de dezembro, à tarde a minha palestra começa às 3h30 e conto com vocês. Everybody jump! Jump! Everybody jump! 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 Everybody jump! Jump! Everybody jump! Jump! Everybody jump!